Como é que é, malta do aço? Olha só, olha só o que chegou aqui. Olha só o que acabou de chegar. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pode-se dizer que é um happy day. Porquê? Chegou, agora sim, chegou efetivamente o material do aço para o .gt. Malta, este material todo veio do nosso amigo arrepiado da ZRP Performance. Vocês já o conhecem, não só do meu canal, que ele foi um dos patrocinadores do meu outro .gt, onde enviou uma juntazinha destas, que já vamos mostrar. E também vocês já o conhecem, não só da loja de peças, mas também das cavaladas, das motas, dos shows, dos eventos, que ele é um grande apassado. Eu vou deixar, para quem não conhece, eu vou deixar o link na descrição, tanto do próprio arrepiado, como da loja onde ele tem sempre este material, praticamente sempre em stock. É das poucas lojas de momento aqui a MPT, que este material assim, chega rápido. Normalmente tem em stock, ou não tem em stock, chega rápido. Portanto, consultem lá o material do homem que ele tem em multimarcas. Não é só para .gt, também não se governava muito. Mas tem para .gt, para cups, bielas, pistões, etc. Tem lá tudo o que vocês precisam para o aço. Agora, vamos falar do nosso .gt, não é? O que é que chegou aqui? Vamos começar caixinha a caixinha. Começamos aqui pela junta. Chegou mais uma vez para o .gt, neste caso, é para o segundo .gt, uma junta da cabeça da Atena. Acho que é assim que se diz. Atena. Não é antena. É Atena. Se não for assim, vocês depois corrigem-me nos comentários. E esta, pá, independentemente... Oi, já saltou aqui um ato para dentro? Aqui está. Este é um dos itens, mesmo que vocês não queiram carregar um .gt mesmo à séria, pá, os .gt queixam-se muito de juntas de cabeça. Verdade ou mentira? É verdade. É pá, e esta junta, vou-vos dizer, o meu outro .gt, um dos segredos, estava na junta. É pá, só podia estar, porque eu dei porrada de meia-noite, e o normal dos .gt é que amarem a junta, e aquele nunca se queixou de junta. E, é pá, está calor aqui dentro hoje. E eu tinha uma junta, precisamente destas, da Atena, precisamente enviada pelo mesmo arrepiado, 5 estrelas, até hoje, até hoje, o .gt leva barrote, e não se queixa. Depois, o que é que os homens enviaram mais? Aqui, a Poli da Cam, da Paper Cams, vou-vos mostrar aqui mais perto, a Poli da Cam, que vai ser para esta Cam, que a gente depois vai precisar, só precisa regulá-la, mais para frente, mais para trás, temos a Poli da Piper, já vamos à Cam, que vocês vão querer ver, e eu vou-vos querer mostrar, mas antes de irmos para a Cam, o que é que também temos aqui da Piper, da onde é que está a caixinha, da Piper Cams, mais uma vez, as molasinhas de válvulas, para aqui, para acompanhar a Cam, certamente, e para se a gente quiser dar um bocadinho de rotação extra, que se calhar até vai ser o caso, as molas, aguentarem-se, temos aqui as molasinhas de válvulas, impecáveis, para colocar no nosso .gt. Deste material todo, o que é que ficou a falta a mostrar? Pá, para mim, é o principal, também da Piper Cams, a camzinha, vou tentar, vou só tirar daqui a junta, que eu não quero danificar nada, antes de puxar, eu se parti o material a puxar, digamos, é pá, odds do ofício, agora parti o material, gosto de tragar material parado, não contem comigo que eu gosto de partir material, quer dizer, gosto de partir não, eu se parti o material, é a puxar, e aqui temos a nossa, deixa eu tirar aqui a gaja, olha aqui, consegues, 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 aqui está a nossa camzinha, Piper Cams, este é o modelo, eu não vou ter truques, não vou ser tangas, este é o modelo 285, é um modelo que em conjunto com o varanda e com o arrepiado e com a informação que obtivemos da cabeça, achámos o indicado para o setup que eu quero, lembrando, isto não vai ser um setup para fazer 3.000 cv, é um setup para o que eu quero e depois vocês vão gostar do resultado. E pá, está mesmo calor aqui, e pá, devia ter ligado lá, sim, está mesmo calor aqui, mas continuando. Vocês depois vão gostar do resultado porque o carrinho, pá, se ficar como eu estou a pensar, vai encher mesmo cedo, vai aparecer um TDI e vai ter sempre força até lá abaixo, vamos ver, vamos rezar que corra tudo bem. Neste material todo, faltam os pernos da ARP, estão pedidos, o arrepiado não tinha em stock e pediu, por isso é que não estão aqui, e isso como é apenas uns pernos, ele depois envia diretamente para a Vecomar para se montar o motor todo. Agora, vocês vão-me perguntar os preços destas peças, eu não vos vou dizer, porquê? Porque o preço que ele me fez foi mais uma vez de patrocínio ao canal, ok? Eu posso-vos estar a dizer o preço que ele me fez, depois vocês vão comprar e vão dizer, é pá, mas está mais caro, é pá, efetivamente poderá estar. Ele fez-me um grande apreço, fez-me um pack muito porreiro de apoio ao meu conteúdo, ele gostou de trabalhar comigo da outra vez, eu gostei de trabalhar com ele da outra vez e decidiu aderir, fez-me aqui um pack muito fixe, chegámos aqui a um acordo de valores e o preço foi muito porreiro, muito convidativo e eu mandei-lhe logo tudo, foi a cama, foi a poli, foi as molas, foi a junta, foi os pernos, veio tudo de seguida. Tá, malta, vou deixar na descrição o link do arrepiado, o link das ERP e o link da VECOMER que vai ser onde isto tudo vai ser montado e depois vamos esperar o resultado. Olha o materialzinho de qualidade, ó, quem disse que este .CT ia ficar parecido ao outro? Enganaram-se. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande... GAAAHH! GAAAHH!